Adalberto Borges vai conversar agora com William de Caetano, secretário municipal, porque a Prefeitura está lançando agora a ouvidoria com atendimento digital. Para que ela servirá? Quais são as atribuições? Essa ouvidoria só vai ouvir ou tomar providências? Enfim, é tudo isso que a gente vai entender melhor do que vem a ser essa ouvidoria anunciada pela Prefeitura nessa entrevista, Adalberto. É isso aí, Daércio, com o William, que vai conversar com a gente agora no Jornal das Saudades e vai explicar o que é ouvidoria e como vai funcionar essa ouvidoria digital. William, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, com o nosso Departamento de Jornalismo. Bom dia, William. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que nos ouvem. Hoje é muito feliz, muita felicidade nossa, que nós estamos lançando a ouvidoria municipal. Isso é uma demanda antiga da cidade, tanto por parte da população, quanto por parte até dos gestores públicos, né, de ter um canal onde a população pode se manifestar de qualquer coisa, um elogio, uma reclamação, um pedido, uma solicitação, uma informação com todos os setores da Prefeitura. Então, o que acontece? A ouvidoria também é utilizada, nós vamos usar isso, como uma ferramenta de planejamento. Além de ser uma forma de comunicar-se com a população de maneira mais direta, também nós vamos planejar, então, bem nessa linha que o Dércio falou, né, nós vamos ouvir e executar. Com ela, nós conseguimos mapear os problemas da cidade. Bairros, por exemplo, sim, bairro X começa a ter muita reclamação sobre o asfalto. Então, nós podemos voltar os nossos aves pra lá, verificar, por exemplo, o asfalto tá ruim, tem que fazer uma maçã mais intensa, né, além daquele problema pontual que a pessoa fez. Então, com essa massa de dados que vai gerar a ouvidoria, né, nós vamos começar a ter também ferramentas pra fazer a estratégia, mapear a cidade e criar o nosso planejamento estratégico de atuação, né. Então, a partir de hoje, a população pode, através de um aplicativo, né, pelo site também, trazer essa manifestação de um buraco na rua CIS. Ela pode, pelo aplicativo, ela acessa o serviço que ela quer, né, então, quer o serviço tapa-buraco, por exemplo, ela põe o endereço do local, pode anexar uma foto, pode anexar um vídeo, pode fazer um anexo e isso vai pro nosso sistema. Nós temos uma estrutura de ouvidoria, nós temos o ouvidor central, que é o Rodney, né, que vai receber tudo isso, mas todas as secretarias e alguns departamentos estratégicos, como, por exemplo, eliminação pública, a parte do buraco, etc., outras, algumas coisas estratégicas, já tem um link direto. Por quê? Ao fazer a reclamação, já vai direto pra pessoa, direto pro setor responsável por analisar isso e resolver. Porque pode ter, desde manifestação referente à reclamação de um serviço público, né, como, às vezes, algum tipo de reclamação contra um funcionário, contra um atendimento, contra a falta de algo, né, como também elogiosos, então vai ser peneirado. Então, a partir de hoje, através do site, através do aplicativo, a população pode e deve, né, agora, se manifestar com a prefeitura, conversar com a prefeitura. Então, nós vamos, com esse serviço agora, Adalberto, ouvir mais e poder planejar a nossa estratégia de acordo com esses nossos, agora, mais de 80 mil fiscais, né? Importante, William, é muito importante mesmo, e partir do parado digital, mas porque já existia ouvidoria através do telefone, né, William? Agora, a parte digital, que facilita o porquê facilita? Porque você pode tirar a foto e encaminhar através do seu aplicativo com a prefeitura, um buraco ou um terreno com mato aí do seu vizinho que não carpe seu terreno, manda com foto, a prefeitura vai receber isso, encaminhar para o departamento, me corrija, William, se não estiver falando corretamente, vai encaminhar para o departamento responsável que vai tomar as providências, existe um prazo de resposta também para o contribuinte, para a população, né, William? Ela vai direto já, nós temos hoje, a estrutura da ouvidoria são 25 pessoas, né, não são 25 pessoas dedicadas somente a isso, tem um grupo dedicado somente a isso, né, que é lá no ouvidor, mas dentro das secretarias tem as pessoas que vão receber essas manifestações. E aí, é imediato, a gente já começa a verificar o que está sendo pedido e resolvido. Para a pessoa acessar, Alberto, ela tem duas formas iniciais aqui que são bem fáceis. A primeira, né, é ela entrar na loja de aplicativo do seu celular, se for o Android ou o iOS, né, então os dois, os dois, das dois principais, né, sistemas operacionais de telefone tem. Então, ela vai buscar lá e ouve, e ouve, tudo junto, né, ela vai localizar o aplicativo, ela vai instalar no seu celular e procurar. A primeira vez, ela vai lá, vai estar o nome da cidade, você coloca Matão, vai achar Matão ali, já vai ser direto. Você faz um cadastro rápido e simples, né, e você já começa a poder usar o aplicativo. Ele é bem intuitivo, muito fácil. Nós vamos subir nas redes sociais da prefeitura um tutorial de como fazer o uso do aplicativo, né. E a outra forma, se você não tiver o celular, você pode, pelo seu computador, entrar no site matão.eouve.com.br, sem nenhum acento, e lá você vai poder acessar, né, o mesmo tipo de serviço, né, o mesmo, a mesma ouvidoria, e fazer a sua manifestação, fazer o seu pedido. Então, a gente, agora, daqui a pouco, nós vamos soltar nas redes sociais da prefeitura o tutorial, esses links, né. Então, as pessoas, elas podem começar a acessar, o site da prefeitura também vai ter o direcionamento. A ideia nossa é que, a partir de hoje, né, que começa efetivamente a aplicação, tem aí um período do pessoal assimilar como que funciona, né, imagino nós aí uns 15 a 20 dias, para a população entender mesmo, né, o funcionamento. E nós vamos aí, agora, ter essa ferramenta, tanto de ouvir, como de resolver, e também para poder, ela, Adalberto, ter uma ideia, ela dá para nós, que estamos aqui por trás, né, toda uma massa de dados, os gráficos, os indicadores, tem um mapa da cidade, começa a colocar os pins aonde tem os problemas, se foi solucionada, se não foi, tem essa interação, né, com a população, e que vai ajudar nós a tomarmos as decisões necessárias para corrigir todos os problemas da cidade, conforme vão vindo, né, as demandas. Fora aquilo que a gente já tem mapeado do nosso planejamento, agora a gente passa a ter mais essa ferramenta, que é a população se manifestando de maneira direta com a Prefeitura. Tá certo, Guilherme. Bom, nós temos o telefone, que é o 3383 477 da Prefeitura, que pode ligar e fazer por telefone, e agora essa novidade, inaugurando hoje, que é o aplicativo digital. Guilherme, como que vai, como que vocês vão responder para o ouvinte, para a população? Eu faço a reclamação, eu faço o elogio através do aplicativo, vocês têm um prazo para poder responder para mim essa demanda. Como que será feita a resposta? Tá. Ô, Dalberto, deixa eu dar mais uma informação. O telefone que você passou geral da Prefeitura, ok, né, mas temos também um direto, que é o 3383 3125. Esse é direto da ouvidoria, já cai direto no ouvidor, né. Só vou repetir, 3383 3125. Esse é direto do setor da ouvidoria. O que você passou pode usar, eles vão encaminhar sem problema nenhum, mas se quiser falar direto, é por esse, certo? E agora, as pessoas, assim, começando hoje, né, o problema já está funcionando, inclusive, a pessoa já pode baixar o aplicativo, baixar o site, entrar no site, aliás, pelo telefone, a gente já opera a partir de agora, né, essa nova modalidade. O Milton... Bom dia, William. Bom dia, Darcy. Bom dia. O Milton Trench escreveu aqui, dizendo, Bom dia, Darcy, equipe, gostaria de dar uma sugestão a respeito da volta às aulas, por exemplo, ele diz. Em relação aos cuidados que deverão ser tomados e tal, a Vigilância é de ter um técnico da área de Vigilância Sanitária em todas as escolas, orientando alunos, professores, servidores, o custo-benefício seria enorme no combate, não só ao coronavírus, mas também outras doenças. Bom programa, muito obrigado, Milton. Então, já que a ouvidoria... Por que que eu li isso agora? Já que a ouvidoria também vai receber sugestões, né? Então, Milton, seria o caso de, nesse caso teu, por exemplo, encaminhar isso direto já para essa ouvidoria, entendeu? Porque, pelo menos, ela depois, obrigatoriamente a ouvidoria dará uma resposta ou é facultativo ela responder? Ela responde, Darcy. Porque, assim, agora, por exemplo, a pessoa... Vamos dar esse exemplo. O Milton faz essa sugestão à ouvidoria, né? O técnico que vai receber, por exemplo, se ele fizer essa sugestão à saúde, né? Vai depender de quem ele vai indicar lá no início, né? Então, ele vai indicar a saúde, por causa da vigilância sanitária. Eles vão analisar essa sugestão dele e vai responder para ele. Ah, digamos que ficou faltando alguma informação para entender a lógica... Nesse caso dele está claro, né? Mas, eventualmente, uma outra situação, tipo, ó, tem um buraco na minha rua, mas a pessoa não falou a rua, sabe? O ouvidor, ele vai responder, primeiramente, ó, por favor, complemente, informação, tal, tal, né? E aí, ao final, ele vai dar a sua resposta. Por isso que nós temos essa equipe de 25 pessoas, mais a equipe da ouvidoria, que vai ser full time trabalhando nisso, né? Então, dependendo da demanda, vai para o setor. O setor vai analisar a sua demanda e vai responder, com certeza. Todas as perguntas, as demandas, serão respondidas para as pessoas, com certeza. A modalidade é aquela que eu, por exemplo, entro lá e mando um recado e espero que depois eles respondam? Ou será do tipo, vamos chamar assim, online, em que a pessoa já estará lá me recebendo? É, o pernete digital aí, pelo sistema. Na ouvidoria, não seria esse atendimento tipo um call center. Isso a gente tem o nosso plano de colocar para funcionar no próximo ano, um call center, né? A ouvidoria, sim, por exemplo, pelo aplicativo, eu vi uma lâmpada queimada, eu vou fazer a manifestação, isso já vai cair lá no setor de elétrica, por exemplo. Então, ele vai lá, vai fazer a manutenção e vai te retornar. Ó, foi feita, realmente constatamos, tal. Isso daí não é feito, por exemplo, assim, ao vivo, vamos colocar, né? Que nem nós fizemos uma conversa ao vivo. Claro que se a pessoa entrar pela ouvidoria, ela serve para registrar essas manifestações das pessoas de todo tipo, elogio, crítica, denúncia, pedido de serviço, pedido de explicação, enfim, tudo que ela quiser colocar ali, né? Analisa e devolve, porque muitas das coisas não é uma resposta imediata, né? Você tem que ir lá checar, verificar. Mas tem esse processo. Existe o protocolo, toda vez que ela faz uma manifestação, gera um protocolo, ela vai tendo todo o retorno do que, como vai andando esse processo dela, né? Então, ela pode acompanhar, inclusive, pelo aplicativo ou pelo site, onde está, com quem está, o que está sendo feito, né? E isso vai dando mais transparência para o trabalho, para o serviço. E a nossa intenção, né, Daércio? Passado aquele, sempre tem aquele momento de ajuste, que nem eu falei, né? Vai uns 15, 20 dias, assim, para assimilar e começar a funcionar 100% bem, né? Você vai ver, pessoal, às vezes, que vai começar a ser rápido essas respostas. Porque nós temos, assim, ouvidores em todos os setores, né? Então, são 25 pessoas espalhadas pelas secretarias e, conforme vai tendo as demandas, vão tendo já os retornos para essas pessoas. Bom, se ela funcionar, por exemplo, nos modos que muita gente já experimentou, são deles que, houve um momento que a empresa de telefonia que eu uso aqui estava pipocando comigo e tal, e eu cansei de reclamar. Tinha lá dois, três protocolos e não resolviam. Aí eu entrei na ouvidoria da Anatel, por exemplo, que é o regulador aí do setor e tal. E aí, o que aconteceu? Em 24 horas, a empresa de telefonia foi obrigada a dar uma resposta para mim, via ouvidoria da Anatel. Eles são obrigados a responder. E aí eu pergunto, a ouvidoria do município vai encontrar nos setores acionados aí, de acordo com cada reclamação, essa obrigatoriedade de resposta? Sim, porque a ouvidoria, Derso, ela é parada em lei, né? Ela é criada por lei, não lei municipal, mas uma lei federal que exige a existência das ouvidorias. O Matão já deveria ter sido implantado isso há mais tempo, né? Nós estamos colocando agora, começamos desde fevereiro, aliás, começamos toda a busca de sistemas e etc., né? Mas sim, a ouvidoria, ela vai ser essa ponte de comunicação. Todos os secretários têm acesso. O ouvidor, ele é ligado direto aos secretários e ao prefeito, então isso é dado a notoriedade, é dado a importância do serviço, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma reclamação, por exemplo, de água, né? O setor da Secretaria de Recursos Hídricos vai receber isso e já vai acionar. Então, nós vamos regular esses trabalhos. Então, a ideia, a nossa intenção e realmente o esforço para que isso realmente se concretize é para que ganhe velocidade. E também, Derso, além da velocidade no atendimento pontual, né? Então, aquilo que a pessoa está falando, o problema que ela tem, começa-se a nós termos um mapeamento amplo de todos os problemas da cidade. Então, a gente começa a verificar núcleos de problemas em bairros, em locais, demandas por necessidade. Então, por exemplo, tem um bairro lá, muita gente reclamando que o bairro está escuro, por exemplo. Então, temos que ir lá arrumar a potência dessas lâmpadas, entendeu? Ou muita reclamação de mato em um bairro X, então a gente sabe que lá tem. Então, conforme pontualmente resolve os problemas. E, de maneira geral, você acaba identificando aonde o setor da cidade está tendo um problema determinado, né? Então, assim, a ouvidoria, ela vem para dar essa ferramenta de planejamento para a prefeitura e a voz à população e também para resolver, como você falou, nesse exemplo da Anatel. Bem, a propósito, e é um interesse nosso aqui e meu também, sabe que até as pessoas acostumarem com essa modalidade, e até hoje, historicamente, sempre foi muito comum que a pessoa, quando não encontra a solução do que precisa, eles vêm aqui ao nosso programa, né? E mandam a reclamação para a gente. Nesses casos, e até que tudo se ajuste, a gente pode receber as reclamações aqui e também a gente passar para a ouvidoria? Claro, claro. Tanto pelo telefone, quanto pelo e-mail, né? Pode passar sim, a gente está lá atendendo, sem problema nenhum, né? Muito bem. E, finalmente, uma pergunta aí feita pelo ouvinte através do nosso WhatsApp, Felipe. William, bom dia. Bom dia. O pessoal está perguntando aqui para repetir qual é o aplicativo e o site da ouvidoria. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, tudo. Telefone 3383-3125, o telefone 3383-3125. O aplicativo, tanto na loja do iOS quanto da Android, é e-ouvre, todo junto, não tem e-ouvre, né? Você vai achar o aplicativo e-ouvre. Você vai selecionar a cidade e aí vai para frente. Você vai selecionar a cidade uma vez, depois que fica registrado. Faz o cadastro e atende. E o endereço no site é matão.eouvre.com.br, sem acento. Matão.eouvre.com.br. Não tem aqueles três W no início. É direto, viu? Matão.eouvre.com.br. O aplicativo e o telefone. E aí, Felipe? Ah, você abriu? É, nós estamos com o site aberto aqui. Abre aí, coloca no ar para ver. Agora eu fiquei curioso em conhecer. Ah, é assim? Ele tem todos os serviços lá, links, né? Que são links que aparecem de cara lá, coloridos e tal. Cada link dedicado a uma questão e você vai encontrar a sua entre esses links todos aí. O que encaixa melhor naquilo que você quer. Clique em cima, é isso? Visualmente ele é bem fácil a navegação, viu? Aí clica em cima de um deles aí, só por curiosidade, para ver o que acontece. Aí eu preciso realizar o cadastro, né? Ah, tá, 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 tá. Bom, mas simples de tudo, né? É muito simples, Dércio. E assim, você vai fazer o cadastro uma única vez e ele já fica registrado, né? Então depois você vai acessando quantas você quiser. E pelo aplicativo, a carinha do aplicativo é muito similar a essa que você está vendo no site. Tá. Muito obrigado, William. Bom dia e vamos agora, a partir de agora, experimentar. Ver se ela efetivamente vai trazer o benefício de que tanto promete, né? E que em geral as ouvidarias realizam, né? Vamos ver aqui nesse caso como é que vai ser e só com o passar dos dias e experimentando para a gente saber. Um grande abraço e bom dia, William. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E povo, quem quiser reclamar, sugerir, pedir, se comunicar com a prefeitura, tem essa ferramenta a partir de hoje. Muito obrigado.